Olá, tudo bem? Aqui é o Gu Pedrico e eu vou te ensinar modos gregos. Por que eu vou te ensinar modos gregos? Porque tem uma galera que ensina isso errado, ok? Pessoas boas, cara. Pessoas que são músicos excepcionais, excelentes, famosos. E que eu aprendi modos gregos errado e acabei ensinando errado pra muita gente por muito tempo, sabia? Até descobrir o que realmente é essa parada. Então, vamos deixar isso aqui claro na cabeça de todo mundo agora, a partir de hoje, tá bom? Tem muitos guitarristas e muitos baixistas, professores, experientes que ensinam modos gregos de forma que deixam os alunos pensando que aprendeu, mas tá tudo errado. Por exemplo, se você aprendeu que isso aqui é modo jônico. Escala de sol, jônico. Se você aprendeu que isso aqui é escala de... É... Esse aqui é o modo dórico? Se você aprendeu que isso aqui é modo jônico, isso aqui é modo dórico, ou seja, o modo... É um desenho de escala? Você tá errado. Você aprendeu errado. E é. Mas, ainda bem que você tá com o Hugo Pedrico, o monstro da didática e humilde também. E agora você vai aprender a parada certa. Então, já coloca aí na sua cabeça essa primeira coisa que eu escrevi aqui, ó. Modo grego. É uma sonoridade. Ok? Que sonoridade tem isso aqui, irmão? Se você falar pra mim que isso aqui tem sonoridade dórico, você tá na Disney. Eu tô no desenho dórico que você pega aí na internet aos montes. É o desenho dórico. Ok? Tirado da escala de sol. Mas isso aqui não tem sonoridade dórico. Portanto, tá errado falar que isso aqui é dórico. Inclusive, isso aqui. Escala de sol maior, ok? Isso aqui pode ser tanto dórico quanto frígio, quanto lídio, quanto mixolídio. Por quê? Porque depende da harmonia, não do desenho que você tá tocando pra só, apenas. Isso aqui vai ficar bem claro, já, já. Eu vou te ensinar os modos gringos na teoria. Depois eu vou te mostrar a forma errada que talvez você tenha aprendido ou visto algum professor ensinar. Depois a forma realmente correta com a aplicação e tudo. Ok? Caso você não tenha dominado o básico, como por exemplo intervalos, escala maior, se você ainda não manja disso. Cara, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade aqui pra entender tudo desta aula aqui. Tá bom? Mas, nada que a comunidade do Gupedrigo e os cursos lá dentro não resolvam. Ok? Se você não sabe o básico, aqui você tem dó, iniciante ao avançado. Cursos de teoria, cursos de técnica, de timbre e os caramba. Fechou? Então, vamos lá. Modo grego, nada mais é do que uma sonoridade. E o que que, como assim uma sonoridade? A gente vai ter sete modos e são sonoridades que a gente pode tirar da escala maior. Então, por exemplo, escala maior de dó. A gente tem as notas dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó. Ok? Essa é a escala de dó. Show de bola. Se eu ter o dó como referência, o dó na base e toco essa escala aqui, eu tenho segunda maior, terça maior, quarta e quinta justa, sexta maior, sétima maior. Ok? E nada mais é do que o modo jônico. Então, já a escala maior já é a mesma coisa que o modo jônico. Já é um modo, já é uma sonoridade. A escala maior já tem uma sonoridade modal, que a gente pode chamar de modo jônico. Se eu pegar agora isso aqui, se eu pegar isso aqui, ter ré como referência. Ré é tônica agora. Se eu fosse tocar a escala de ré, eu teria ré, mi, fa, sustenido, sol, la, si, dó, sustenido e ré. Certo? Vamos lá. Ré, mi, fa, sustenido, sol, la, si, dó, sustenido e ré. O que é isso aqui? Isso aqui é a escala maior de ré. Ok? Por eu ter a mesma estrutura intervalar, por exemplo, tônica, segunda e terça maior, quarta, quinta e quinta é justa, sexta maior, sétima maior. Ou seja, a mesma estrutura intervalar disso aqui significa o quê? Isso aqui também é modo jônico. Só que agora tendo ré como tônica. Ok? Só que os modos gregos começam a aparecer agora. Eu vou pegar as notas da escala de dó, só que agora eu vou referenciar e vou ter como tônica a nota ré. As notas é da escala de dó, mas eu vou referenciar o ré. O ré é a nota base, é a tônica. Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente tem a escala de dó aqui, correto? Correto. Mas como a gente está referenciando o ré, a gente tem tônica, segunda maior, terça menor, quarta e quinta é justa, sexta maior, que é a característica do modo dórico. Então, aqui a gente já tem o segundo modo grego. E o quê que dá a sonoridade de dórico? É você ter isso aqui como tônica, como base, igual a gente mostra na prática. Vamos dar uma acelerada aqui. Agora a gente pega o mi e faz a escala de dó, só que agora referenciando o mi. Não é simplesmente começar em mi, mas referenciá-lo. Tê-lo como tônica, tê-lo como nota principal e base. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré e mi. O que a gente tem aqui? Modo frígio. Ok? Depois, agora a gente vai ter o fá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Ou seja, as mesmas notas a escala de dó, só que referenciando as notas diferentes. Tá vendo, né? A gente vai ter o modo lídio. Lídio. Você me buscará, me encontrará. Agora a gente tem sol, lá, si, dó, ré, mi, fá e sol. Agora a gente tem o modo mixolídio. Vamos apagar isso aqui. Trazer mais pra cima. Agora a gente tem lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá. Agora a gente tem o modo eólico. Agora a gente tem si, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Que é o modo lócrio. Ok. Ok. De boa. Entendeu? Na teoria como funciona. Agora vamos lá. Como é que o povo ensina isso de forma errada? Eles ensinam o seguinte. Que o modo grego. Aí, ó. Você tem o modo joônico, que é esse aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí você tem o modo dórico. Que é ré, mi, fá e por aí vai. No caso, começa em ré aqui, ó. Vai embora. Aí você tem o modo frígio, né? Aí você vai ter esse aqui. E por aí vai. Porém, cara, isso não traz a sonoridade modal. Por isso tá errado você pensar que o modo grego é simplesmente um desenho aqui na escala. Não é. Vamos mostrar isso na prática. Vou te mostrar isso na prática. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Cadê? Como é que eu tiro a tela aqui? Aí, pronto. Show de bola. A parada é a seguinte. Se eu tenho uma backing track rolando aqui, ó. Vamos colocar uma backing track aqui. Vamos lá. Você me buscará back track, dó. Ok? Back trackzinha. Tá em dó. Eu vou tocar em dó aí, ó. Eu tô usando modos gregos aqui. Tá correto eu falar que eu tô usando modos gregos? Vou fazer melhor. Vou colocar um padding. Um padding em dó. Se eu tocar isso aqui, ó. Vamos lá. Vou tocar isso aqui, ó. Aqui a gente tem um ré. Vou tocar ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá correto eu falar que isso aqui é modo dórico? Não. Isso aqui é escala de dó maior. Isso aqui é modo gregos. Independente de onde eu estiver no desenho aqui, ó. Independente de onde eu começo. Eu tô tocando em escala de dó, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que por todo o braço. E, cara, isso aqui sempre vai ser modo gregos. Sempre, independente de onde eu estiver. Isso aqui é modo jônico. Ok, Gu. Como é que faz pra ter uma sonoridade dórico, então? Vamos lá. Se eu quiser uma sonoridade... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um padding em ré menor agora. O padding agora é ré menor, ok? A base. Vou continuar tocando a escala de dó. Só que agora, em cima de um ré menor. Então, dó não é mais a referência. O ré é a referência. O ré é a tônica. Estão tendo o ré como tônica? Ah, cara. Agora sim você tem uma sonoridade modal. Percebe? Não interessa o desenho, cara. É simplesmente a escala de dó. Estou tocando a escala de dó. Só que eu não estou tendo a escala de dó como referência. Eu estou tendo o ré como referência. Eu continuo tocando o ré, mi, fa, sol, lá, si. Só que agora, como o ré é a referência, é a tônica, Eu não tenho simplesmente a escala de dó. Nem faz muito sentido eu ter o ré como tônica e falar que eu estou tocando a escala de dó. Porque agora é o ré que é a tônica. E se eu tocar a escala de dó tendo o ré como tônica, Eu tenho a própria tônica. Segundo maior. Terça menor. Quarta e quinta justa. Sexta maior, que é a característica. Sacana? A ideia? Vamos colocar agora um mi. Cara, perceba. Eu toquei a mesma coisa praticamente. Tanto na escala... Tanto quanto eu estava com o pé de dó, Quanto agora com o pé de ré, Eu toquei a mesma coisa. Eu toquei absolutamente a mesma coisa. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu toquei dó, ré, mi, fa, sol, lá, si, dó. Só que quando eu toque o dó, ré, mi, fa, sol, lá, si, dó. Tendo o ré como a principal nota. Eu tenho a sonoridade dórico. Quando eu toquei a escala de dó. Tendo o mi como a principal nota. Vamos colocar um pé de mi aqui agora. Eu vou ter uma sonoridade completamente diferente. E é o mesmo desenho de escala. O mesmo desenho. A mesma coisa. Estou achando esses pé de meio baixo. Agora é mi, é tônico. Vou colocar. Dó, ré, mi, fa, sol, lá, si. Ou melhor. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. E é o mesmo desenho. Aí a gente começa a ter as sonoridades modais. Então pra ficar bem claro. O que é o modo grego errado? O modo grego errado é você simplesmente pensar que por começar de algum lugar a escala que você está tocando. Ou estar em algum desenho ou região do braço. Você pensar que isso é a sonoridade modal. E não. A sonoridade modal depende da base. A sonoridade modal depende do acorde que está atrás. Então você tem músicas que são tonais. E você tem músicas que são modais. O que é uma música tonal ou uma música modal? Cara, se a música está em dó maior. Todos os acordes girando em torno de dó maior. Quem é tônica? É dó. Quem é tônica? Dó. Quem é a nota principal, a referência? Dó. Então independente do desenho, você vai estar tocando em jônico. Se for falar de modal. Se for falar de modo. Independente do desenho. Independente da região do braço. Você vai estar tocando em jônico. Agora por exemplo. Vamos pegar uma música aqui. A gente tem uma música que é assim. Dó. Aí Lá menor. Aí Dó maior. E Só maior. Vamos lá. Dó maior. Dó. Dó. E Só. O que você tem aqui? Que tom que está a música? Talvez você vai falar. Se você conhece o campo harmonico, você vai falar que essa música está em sol. Ó. Dó. Dível Cordeiro. Que foi morto. Santo, santo ele é. Só que. Tipo. A gente está usando as notas e o campo harmônico de sol. Porque. Ré maior. Lá menor. Dó maior. E sol maior, cara. Só o campo harmônico de sol que tem isso aqui. Né? Verdade? Dó maior, ré maior. Pô. O campo harmônico de sol. Porém. Está tudo girando em torno do ré. O ré que tem a sonoridade. De ponto de partida. De encerramento. Logo. Essa música está em ré. Só que não é um ré joônico. É uma música que está em ré. É. Lítio. Ou mixolítio. Na verdade. É uma música que está em ré mixolítio. E ré mixolítio. Tem as mesmas notas. E os mesmos acordes. De sol. Maior. Porém. Como está tudo girando em torno do ré. Essa música está em ré mixolítio. Então a gente tem o primeiro grau aqui. Aí vai para o quinto grau menor. Aí depois vai para o sétimo grau. Depois para o Quarto. E a harmonia estando em ré mixolítio. Não interessa o desenho da escala. Você vai estar tocando em ré mixolítio. Entendeu? Não interessa o desenho da escala. Pode tocar a escala de sol à vontade. Só que referenciando o ré. As notas de repouso. Que você vai usar. Para encaixar com a base. Com a harmonia. Ou seja. A sonoridade. Ela depende muito. Da harmonia. Da base. Não é simplesmente o desenho de escala. Eu não sei se ficou tão claro. Igual eu gostaria. Então. Por favor. Deixe seu comentário. Fala para mim. Se você entendeu. Se você não entendeu. Coloca aí suas dúvidas. Beleza? E lá dentro da comunidade. Cara. Você aprende tudo isso. Passo a passo. Vamos dar uma olhada. Inclusive. Vamos dar uma olhada aqui dentro da comunidade. O que você vai ter aqui. Vamos tirar o nosso powerpoint daqui. Vou te mostrar essa parte de modos gregos. Lá na comunidade. Olha como é que é estudar os modos gregos. Lá na comunidade. Você vai vir aqui. Você vai fazer o seu login. Para você entrar. Aqui no nosso curso de harmonia. Do básico. Do zero avançado. Você tem aqui o módulo de modos gregos. Quer ver? Arpejos. Modos gregos. Então aqui você tem. Introdução aos modos gregos. Aqui você tem. A estrutura. E a aplicação de cada modo. Estrutura do modo jônico. Aí você tem aqui certinho. Os intervalos. E as tarefas. Para você colocar isso. Em todos os tons. Depois você tem. O modo jônico. A aplicação. Então você vai aplicar isso. E você mesmo vai sentir a sonoridade. Em vários tons. Inclusive. Aí você tem o modo dórico. Aí você vai estudar a estrutura do modo dórico. Em vários tons. A estrutura intervalar. Depois você vai para a aplicação. Do modo dórico. Então você vai sentir isso. Você vai aplicar isso em vários tons. No modo dórico. Depois. Frígio. Então você sempre vai ter a estrutura. E depois. A aplicação. E você vai. Não apenas assistir. Você vai fazer. O que é para fazer. Todas as aulas aqui da comunidade. Como o meu foco é fazer você evoluir. De verdade. Você precisa fazer. Cumprir alguns desafios. Tá. Então em todas as aulas. Tanto de modos gregos. Quanto em todas as outras aulas. Você vai. Ter desafios. Práticos. Para você usar. Aquilo que você. Teoricamente. Está aprendendo. E é o. Fazendo uso disso. Que vai fazer você dominar a guitarra. Beleza. Da mesma forma você tem. O curso de harmonia. Você tem curso de técnica. Curso de timbre. Curso de como prosperar. Usando a guitarra. Tocando guitarra. É. E os mini cursos. Para você fazer aí. Mais rápido. Plano de sete dias. Para sair das cifras. Você pode sair das cifras. Sete dias. Se você seguir esse plano aqui. Você tem os acordes de guitarra. Para parar de tocar guitarra. Como se fosse violão. Um mini curso. Completo. Focado em criatividade. Para você aprender a criar arranjos. Timbership. O livro. Dez formas de fazer dinheiro. Tocando guitarra. E. Grupo de acompanhamento. E etc. Fechou? Se você tiver interesse aí. Em saber mais. O QR Code. Está bem aí para você. E mano. Dá seu like. Se inscreve no canal. E por favor. Fala aí. O que você achou dessa aula. E manda suas dúvidas. Tá bom? Tamo junto. Até o seu começo.